Fala comigo, galera, bem-vindos para mais vídeo, rapaziada. Eu sou o Boi Selvagem, estamos aqui em Balneário Camboriú, terra quase Natal, né, nosso segundo terra. Mais de 12 anos morando nessa cidade já. Peguei aqui o começo, que eu não tinha quase nada, eu diria. Não tinha os moles, não tinha a roda gigante, não tinha quase nada. Mas já era uma cidade grande, né? Tá acontecendo uma coisa muito impressionante, duas coisas, na verdade. Uma é que foi aprovada e vai sair o maior prédio do mundo, cara. O maior prédio residencial do mundo vai ser nessa cidade aqui, ó. Vocês estão em frente às duas torres mais altas da América Latina, essas duas torres aqui. E essa aqui é a torre mais alta. Vocês estão em frente às duas já. É, vai lembrar que é o maior prédio residencial. Tem aquele que ali falar que é um prédio comercial, que é quase 900 metros de altura, se eu não estou enganado. Dá quase um quilômetro o prédio. É muito mais alto, né, que esse prédio que vai ser aqui. Mas esse aqui vai ser o mais alto residencial do mundo. Mais alto que o New York, que atualmente é o maior, que é lá em Nova York, fica em frente a... Eu não lembro o nome desse prédio especificamente, mas fica ali em frente ao Central Park, que é o melhor visto. E é o prédio que com certeza é a melhor vista lá de Nova York, por isso que é o prédio... Por isso que eles fizeram o prédio mais alto em frente ao Central Park lá, subiram o prédio aqui, os caras fazem na praia, né, que é bem melhor que um Central Park só, com certeza. O que impressiona é isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui é o que está me impressionando no dia de hoje. Eu não sei o que está acontecendo, cara. Provavelmente é pelo excesso de chuvas que teve no oeste, e aí desceu muita chuva e trouxe isso aqui pra cá, porque aqui é o fim do rio, é o fim do rio, tá ligado? Aqui é onde acaba, já chega no mar. O motivo desse rio está dessa cor, eu nunca vi dessa cor, cara. Eu realmente não faço ideia como que está desse jeito. Eu entrei no mar esses dias em Penha, me surpreendi muito com o que estava acontecendo lá. Cara, isso aqui parece Photoshop, velho. Vocês não acham que isso aqui parece Photoshop, rapaziada? Que eu photoshopei de amarelo, marrom? Não é possível, cara. Se vocês não me conhecessem, se soubessem que eu não faço coisa fake, vocês iam dizer que eu tinha photoshopado, porque o que está acontecendo com isso aqui é inacreditável. E o mais inacreditável é que o maior prédio residencial do mundo vai ficar em frente a esse rio aqui. Eu acredito que não seja exclusivamente culpa de Camboriú nesse caso aqui, é um rio muito podre, muito fedido, mas nesse caso especificamente, cara, deve ser por causa das chuvas. Não tem como, olha isso, cara. Geralmente ele é verde escuro, né? Hoje ele está um marrom. Eu vou dar uma passada a ver como está o mar e vou mostrar para vocês exatamente onde vai ficar o prédio mais alto, que vai ficar para lá dessa torre aqui. Então o mais alto vai ficar para lá daquele FG lá também, vai ser do FG, vai ser dessa menos construtora, dessa construtora. É a construtora mais forte aqui da cidade, rapaz. E morar aqui é muito bom, né? Muito bom, guys. Morar nessa cidade aqui, ela oferece muita coisa, não é à toa que está sem todos esses prédios. Na medida que vai sendo prédio, óbvio, vai subindo o valor, o custo de vida, mas se você tem condições de morar aqui, você sai na rua, você vê que o carro popular aqui é BMW Mercedes, então você meio que se puxa a ganhar mais dinheiro, a crescer na vida, a botar o shape, as pessoas aqui, tipo... Eu ando sem camisa na rua sempre, meu shape se destaca violentamente aqui, porque eu sou um shape primeiramente natural, segundamente um shape slim e de atleta, tá ligado? Não é aquele shape maromba travado, respeito, é um shape da hora também, mas não é tão da hora quanto o shape natural, que é o máximo da minha estética natural. E tu sai na rua, tu vê muito disso, então é um estímulo muito grande para tu evoluir, né? E obviamente as mulheres também, hoje eu namoro, mas antes, quando eu era solteiro, foi uma coisa que me fez escalar. Querei cada vez mais ir conquistando as meninas que eu achava bonita ou que eu achava elas legais, né? E principalmente estética, né? Porque depois que tu conhece, tu vê que tu conhece de verdade a pessoa, né? Tu cria um negócio na tua cabeça, mas depois tu conhece outra coisa. Mas é isso, pois, vamos para o carro aqui que eu vou mostrar a vocês onde vai ficar o prédio, exatamente onde em frente, e vou mostrar o mar também. Agora até aí eu fiquei curioso para saber se esse mar está verde desse jeito, se está amarelo desse jeito, cara, não sei o que aconteceu, vamos descobrir hoje. Vamos aqui o baita, vamos ser usado. Para quem não sabe, aí no lanço está com difusor, hein, guys? Ó, zero barulho. Vou abrir. Nem percelerei muito que é cedo, ainda não quero encher o saco dos outros. Não botei o difusor para isso, né, guys? E outra boeda, camiseta boeda disponível, ainda estou sempre com o manto. A braba que não comprou ainda aproveita, o primeiro drop só vai ter uma vez escrito na etiqueta o drop 1 e essas estampas nunca mais voltam, tá? Nunca mais. A próxima drop eu vou fazer mais estonada e tal, mas não tenho previsão ainda. Vou vender o primeiro, né? Porque é o primeiro drop, a gente está prendendo, fiz propaganda, não fiz nem vídeo de divulgação, mas é isso aí. Vamos seguir para a Sul, que a gente tem muita coisa para mostrar a vocês. Vai botar o cinto. Se tu perdeu também, eu botei o review do meu carro, do Lancer, lá no canal Boi Domest, canal secundário. Vamos passar em frente às duas torres mais altas para vocês verem. Olha isso, olha essa visão. Não sabe do carro, não. Olha essa visão. Essa é a construtora, a construtora Páscoa Louto, ela era de Itapema, veio para cá uns anos e está destruindo, fazendo autospré gigante, mas o da FG ainda é mais bonito. Apesar que aqui são duas torres, né? Vou passar no maior da América Latina, que é a bolinha de Arcamuru, para quem não sabe. Aqui tem os maiores prédios, maiores estudos. E não tinha nada, tá? Esse prédio aqui se auto-desenvolveu que nem a gente se auto-desenvolveu. Parece que foi para a academia, resolveu ganhar dinheiro e cresceu muito a cidade, explodiu, velho. Mas o mole aqui não era desenvolvido assim, o mole era bem simples aqui. Olha esse rio marrom, mole que eu falo, esse negócio de pedra que vai para dentro do mar. Isso aqui foi construído com vários motivos, né? Mas um deles era jogar o lixo lá para fora, em vez de jogar o lixo aqui perto, o esgoto, digamos assim. Tá vendo? Isso ali é o mole, que vai lá para dentro. Quem me acompanha já está ligado. Dos dois lados da cidade, lá do norte demorou, não faz, dois anos que tem. Também foi construído, depois dele foi a roda gigante, aí com ele veio o alargamento da praia. Cara, essa cidade aqui foi um negócio absurdo. Olha que tem gente morando aqui, vivendo aqui agora. Eu peguei porque não tinha trânsito no inverno, porque ninguém morava aqui no inverno, praticamente, era meio morto, assim. E hoje é ano todo uma loucura. Tem muito prédio top também, olha, rapaz. Aqueles prédios eram os fodões da cidade. Hoje em dia tem tanto prédio foda que nem se destaca mais tanto. Vamos lembrar que isso aqui é o começo de semana, segunda cedo. Você está vendo esse vídeo aqui, tem pouca gente por causa disso. A cidade é mais viva à noite, noturna. E a gente está quase perto dos terrenos. Aqui a gente tem duas superturas. Diamond Hill, Nothin Hill. Cara, é muito prédio top aqui. Mas a gente está chegando já no terrenão que eu vou mostrar para vocês. Ele fica bem perto do mar e bem perto do rio. Isso, querendo ou não, é uma vantagem, né, cara? O maior prédio do mundo residencial, tipo, por que que o New York lá é em frente ao Central Park? É New York Tower, se eu não estou enganado, o maior atual. Porque o mar, obviamente, é uma coisa que as pessoas querem estar perto. É muito bom, cara. O mar é muito bom em todo sentido para a sua saúde, a energia, tudo, cara. Estar perto do mar é bom demais. A pisar na areia é bom demais. E o rio também é uma coisa natural, que tu não pode mexer, nunca será construído nada. Então, faz com que para frente e para trás a vista desse prédio seja muito boa, tá ligado? E é justamente isso que faz com que eles construam aqui na sul, que tem o rio de um lado e o mar do outro. Não vai ser mais prédio para trás. Os caras vão ter vista para sempre aqui, basicamente. É uma X4-9. Vou estacionar aqui e já vou mostrar a vocês a frente e a traseira do Bravo. A BM está vindo atrás aqui, eu já botei na frente para dar uma plecada. Cara, essa quadra é a menor que existe, acho, da cidade, velho. Então, tipo assim, o prédio vai ficar literalmente entre o rio e a praia. Não vai ter prédio na frente e não vai ter prédio atrás. Esse cara vai ficar completamente igual esse prédio aqui, que a gente está passando. Vou mostrar a vocês como é que vai ficar certinho. Caramba, a mulher passou de bike e ficou me olhando assim. Ô, gostoso. Pai, maluco? Se a Morze ver, ela mata essa mulher. Todo respeito, amorze. Tá aí uma coisa que eu não vou acreditar, velho. Dei 10 vols na cidade para achar uma vaga e eu botei no mesmo lugar que eu estava, velho. Isso é uma das coisas de balneário que hoje em dia é assim. Está chegando o verão, é impossível estacionar, pois. Galera, bota o carro e deixa duas semanas ali parado, cara. Só o jetzinho de 100, 200 carros chegando, rapaz. Uma hora nós vamos lançar um desse aí, um 300, 400. É mó prático, né, velho? Ah, falando nisso, a lanchinha está nas reformas, hein? Botei quase uma e meio pila para fazer a fibra da base e vai ficar bem top. Estou entrando na luta lá, rapaz. Aqui a gente tem aluguel de helicóptero também, nessa cidade. Essa é a cidade, pois, onde tu vai acabar espirhando para fazer as coisas. Eu não indico o cara vir para cá de cara, né? É melhor morar em Camboriú lá, porque o aluguel é muito alto se o cara não tem condições. ou tu já não é um cara foda no teu trampo, se tu é foda no teu trampo vai ser mais fácil. Cidade dos carros massa, tudo que é carro massa tu vai achar aqui é polo. Cidade das mulheres bonitas, as mulheres bonitas vêm tudo para cá, tanto é que a Morse veio da cidade dela, por mais que as mulheres bonitas são do interior, elas vêm para cá. Mas, tipo, a Morse, eu encontrei ela aqui, entendeu? Mesmo que as mulheres estejam aqui, mesmo que elas sejam do interior, elas estão aqui ou em busca de trabalho, a Morse veio tanto trabalho, estudar, ela sempre quis vir para cá também. Então, tem vários motivos, né, bois, que incluem, mas, desde os 12 anos que eu estou aqui, cara, é muita mulher bonita, sempre vêm no interior. É, a galera quer que quer ir em um lugar onde tem oportunidade, né? Aqui, tudo bem que agora a gente está no boom, já é mais difícil de morar aqui. Quando eu vim, o aluguel, eu pagava 300 reais, cara. Segunda quadra do mar, morando com amigo meu, 300, eu, 300, ele, aluguel, estudante. Aí, no verão, a gente voltava para a nossa cidade, né? Mas, no verão, aqui sempre foi, desde que eu vim para cá, sempre foi um valor alto para morar. A gente já está num lugar, não, a gente está quase, um lugar onde é o melhor lugar da cidade. Isso seria se tu falar qual que são os melhores terrenos da cidade. Eu diria que são de valorização esses dois, justamente pelo motivo de que mar de um lado, praia do outro. É a única quadra da cidade aqui, frente de mar, que o cara pega uma quadra só para o prédio. Mas, o problema é esse rio podre hoje, que com certeza vão limpar. Velho, o rio está amarelo, velho. É que isso aqui é amarelo de barra, é melhor que preto, eu espero, é marrom, na verdade. Caralho, olha o tamanho do Flamengão lá. Olha ali, rapaz. Caramba, o tamanho do brabo. meu amigo, é o super herói dos rios. Olha, no celular parece um amarelo mais claro um pouco. Olha, o mais alto é o que eu falei, rio atrás, já está o rio aqui, e o mar pra lá. Imagina com esse rio limpo, maravilhoso, o que não vai virar? A questão do rio é o seguinte, aqui é Balneário Camburu, pra lá tem Camburu. Balneário Camburu fala que a sujeira vem lá de Camburu, né? Então, esse caso aqui não parece exclusivamente sujeira. parece ser exatamente muita água que desceu, que pegou barro, que foi trazendo coisa e aí virou, mexeu todo o fundo, né? Mas esse rio aqui tu não consegue passar aqui, cara. Imagina tu morar no apartamento que mora à frente de mar aqui e um cheirão de merda, tá ligado? Claro que vai ser resolvido, eu não deixaria de comprar por causa disso, pra falar bem a verdade. Vamos pras informações importantes. Esse prédio que é o mais alto que eu falei pra vocês, que é o Infinity Coast Tower, tem 234 metros de altura. O novo prédio mais alto do mundo residencial vai superar o de Nova York que eu mencionei antes, que é Stainway Tower, se não estou enganado, é um nome meio estranho lá, que é do Central Park. A previsão desse aqui é pra ter 509 metros, rapaziada, e 154 andares de altura, rapaziada. Então pensa que é mais que o dobro, 2.5 vezes, esse prédio aqui vai ser o outro. Então, cara, eu penso que o prédio vai ser ali assim, ó. Eu não consigo nem imaginar como é que ia ver de perto esse prédio, eu não vi aquele de Nova York de perto. Pra mim, a minha concepção de altura é o mais alto da América Latina, esse aqui, do Brasil todo, que já é absurdamente lado olhar pra cima, eu não consigo imaginar 2.5 vezes o tamanho disso. E vocês aí que não mora em Balneário também deve estar acostumado com prédio que é 10, 20 andares que era na minha cidade lá. Isso aqui é tipo absurdo, velho. Tu nem acredita que é possível subir um prédio. Imagina um prédio de 500 metros, cara. Residencial ainda. Olha só a vizinha do rio aqui, ó. É, boi, Triumph Tower vai ser o nome desse prédio aí, pra que vocês já marquem na cabeça o mais alto. Ó, rio ali no matinho, ó, e o mar ali na areia, ó. É uma quadra só, cara, literalmente. Chegando na praia, boys. Olha, que lindo. Ah, eu saí do lado terreno, velho. Eu sabia que eu tinha me perdido do prédio agora, porque assim, guys, tá sendo construída a central de vendas do prédio primeiro. Vai ter uma central de vendas só pra vender que vocês vão ver já já. E de fato aqui é o melhor terreno, porque não fica tão lá na sul e também não fica tão... Eu sei, né, guys? Há quem diga que lá na sul é melhor, tipo o máximo lá na ponta. Mas eu acho que aqui é muito bom. Eu moro aqui perto. Eu acho excelente essa região. Agora, pro alargamento das praias, os caras fizeram um quadro de beach tennis aqui também, bem na esquina da aventura pirata. Aí, ó. Aqui vai ser a central de vendas, terreno, ó. Terreno da FG, que é a maior consultora daqui que eu falei, e da Havan. Então, os maiores mais fortes da cidade aí, do Brasil, né? FG não é do Brasil, mas a Havan é. Estão juntas aqui pra fazer um super prédio. Imagina da onde tem que tirar um engenheiro pra conseguir subir um prédio de 500 metros. Imagina o tamanho da estrutura, né? A base, a fundação, que se chama, pra subir um prédio de 500 metros de altura. Tem que ser muito pica como engenheiro filmar de dentro aqui, um stealth. Até poderia subir o drone, mas não tem nada, boys. Vou filmar a frente, que é a praia, pra vocês verem. E vou filmar o quão perto é do rio atrás também, que é, afinal de contas, a ideia é o prédio na frente do rio mais podre do mundo. E, cara, vocês não conseguem sentir o cheiro daí, mas é muito forte o cheiro hoje, né? E eu acho que vão limpar. Imagina, os prédios mais caros e mais altos do Brasil estão aqui. Não tem como os caras não fazerem uma limpeza pra deixar zerado isso aqui em pouco tempo, tá ligado? Onde está o dinheiro, as coisas acontecem. Vocês já sabem disso, né? Tanto é que a cidade cresceu tanto. Roda gigante. Imagina, largar uma praia já é um negócio absurdo, velho. Largar uma praia, três vezes o tamanho a praia já é um negócio absurdo. Imagina o que é dragar um rio pros caras, né? Limpar um rio. Aí eu vou dar vol na quadra aqui, vou mostrar de trás exatamente qual que é a vista pro rio que a galera vai ter. Aí, boys, areia. Olha o tamanho da quadra. Já tá ali, ó, o rio. Cara, ó, é uma quadra exclusiva frente pros dois lados. Frente mar e frente rio só pro prédio. E esses prédios também tem, né? Só que esse prédio aqui, ó, só pega um terreno. O Triumph Tower vai pegar os dois terrenos. Igual aquele gigante da FG que vocês viram. Então, esses prédios mais antigos, ó, pegam um terreno, aí do lado tem uma garagem ou podem construir outro prédio no futuro pra conseguir passar, né? Porque eu acho que... Não, não passa porque já tem um prédio do lado. Então, aqui os caras deram sorte, na verdade. E tem um prédio do lado gigante e aqui não vai poder se construir do nada. Nem tem como construir, no máximo uma casa, não tem como construir um prédio aqui. Tem um tempo que os caras fizeram tudo de vidro na lateral. E tamo aqui já, ó, boys. Olha lá onde é que nós tá já. Tamo no rio já. Ó, aqui o rio não tá tão amarelo. Só que aqui ele tá bem fedido. Então, aqui dá pra mostrar o que eu tô querendo dizer, ó. Vai lembrar também que a maré tá seca. Na medida que a maré vai sumindo, vai mudando, né? A maré seca fica muito podre, tá ligado? E daí, o que é a maré seca? Tá seca a água do mar. Tá indo pro mar o rio. E quando enche, a água do mar tá vindo. A água do mar é mais limpa. A água do mar é limpa por causa do sal, que limpa também. Olha isso. O terreno é ali, ó, rapaz. É a parte de trás do terreno. Filma bem em frente. Olha só a situação. Dá certeza que os caras vão limpar. Claro que não pode tirar a restinga, mas os caras vão ter que dar um jeito de fazer um aterro, alguma coisa pra limpar. Igual tão fazendo no rio Marambai, que é do outro lado da cidade. Olha isso. Eu já vim pescar aqui, velho. Hoje eu não pescaria nem a pau aqui, velho. Olha a situação, velho. Olha isso. Guys, eu tinha lanchinha e deixava na marina lá pra trás. Então, eu passava todo esse rio, quase toda uma vez na semana, pelo menos, e voltava. Tu não tem coragem de deixar os pés pra fora da lancha pra bater no rio. Tenho uma noção do quão podre é o rio. Veio uma água na boca, cara. Tô quase infarto do coração. E olha que eu sou blindado. Já entrei até no esgoto. Isso aqui é pior que o esgoto, velho. Na minha concepção, entrar no esgoto foi bem mais de boa do que aqui, tá ligado? O esgoto ainda é água fluvial da chuva que passa ali e vai embora. Aqui é um acúmulo de bosta aqui de muitos anos, cara. Muito, muitos anos. E aqui, ó, guys. Esse é o terreno de fundos, ó. Olha o tamanho do terreno de fundos, cara. Ele pega como se fosse dois terrenos daqueles prédios que a gente viu. Tanto de frente quanto de costas. Então, tem base pra ser o maior prédio, né? Imagina. Nossa, vai pra lua, velho. É isso, boys. Chegamos no trapiche. O trapiche do maior prédio do mundo. É esse aqui, ó. Olha esse. E aqui é o terreno, ó. Nossa, é muito terreno, velho. Olha esse espaço aqui que tem entre um prédio e outro. Vai ser muito alto, velho. Nossa, vai ser muito bravo. Dá pra ver só a base lá que é da estrutura, né? Mas vai ser muito foda isso aqui, velho. Meu amigo, vai ir muito alto. 500 metros é meio quilômetro, guys. Vocês não estão entendendo o que é meio quilômetro. Vocês não estão entendendo. Ninguém está entendendo nada. E já foi aprovado pelo estilo do meio ambiente que é difícil de passar, né? Esse estilo do meio ambiente aprovou em frente ao mar e atrás do rio. É porque passou, né? Isso aqui tudo vai ser tudo... Meu, eu tenho certeza que isso aqui vai ser... No futuro, o balneário dessa parte do rio aqui vai ser uma coisa mais linda. Imagina quanto que um prédio desse não gira de dinheiro. Pra quem não sabe, tem imposto que fica só na cidade. Tem imposto que vai pro país todo até pra tu que tá em casa. Mas tem imposto que é só pra cidade, tá ligado? Que é o do registro, se eu não tô enganado. Ficar só na cidade. Então é só pra reinvestir na cidade. E o prefeito atualmente tá mandando muito bem. Tá fazendo muita coisa. Ele me informa muito sobre política, né? Eu não tenho tanto tempo pra isso. O foco é o desenvolvimento crescer. Eu vou ganhar dinheiro independente de quem tá no comando, né, rapaziada? Eu vou ficar mais forte, vou subir o peso no supino, vou ficar com um peitaço maior, vou ficar com mais grana, independente de quem tá no comando. Se começar a ficar muito ruim, eu vou pra outro país. E é isso, fé. Vou com a Morse e já era. Essa é a resposta, né? Mas esse prefeito, não tem o que falar, tá fazendo um bom trabalho. Eu já conheci ele, eu já vi como era o balneário antes e desde que ele entrou aí, cara, é muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo. E se tu consegue ver, né, morando aqui, tu consegue perceber as coisas acontecendo. É isso, boys. Ó, o terreno tá pra lá. Vou voltar pro carro, espero que tenham curtido esse vídeo aqui. Lembra de apoiar, comprar a pay da boiada. Primeiro drop, nunca mais volta. Você sabe que é nunca mais voltar. É um drop 1 na etiqueta aqui, escrito drop 1, feito para a boiada, nunca mais vai voltar essa estampa. Então quem comprar, lá na futura, quando tiver 10 milhões de inscritos, ou tiver muito famoso por outros motivos, tu vai ter o primeiro drop. Vai ser um negócio colecionado, né? Eu mesmo peguei uma de cada cor pra mim, pra não... Eu não ia pegar, mas eu pensei, não, eu vou pegar, cara, nunca mais vai voltar o drop 1. Quando que eu vou poder fazer um drop 1 de novo? E é isso, boys. Um beijo pra vocês. É nóis. E tchau.